Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as Sras. Ministras, os Srs. Ministros e os Srs. Secretários de Estado, as Sras. e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, de facto esta manhã já ouvimos mais uma vez o senhor e a bancada do Partido Socialista a tentar mudar a narrativa daquela que é a atualidade da educação no nosso país. E por muito o que a tente fazer, a verdade é que o seu Ministério revela uma angustiante incapacidade de planear, de se orientar pelo método e de levar a cabo projetos. E mais, o Sr. Ministro quer fazer-nos acreditar que vive no melhor de dois mundos. O Sr. falou na integração dos alunos, na recuperação de aprendizagens, então importa perguntar-lhe como é que se faz recuperação de aprendizagens sem professores, sem técnicos, sem pessoal na escola? Sim, Sr. Secretário de Estado. A verdade é que houve um corte no financiamento e a verdade é que os agrupamentos e os Srs. Diretores afirmaram que estão com um ataque de nervos, estão preocupados porque não há crédito horário para se poder fazer recuperação de aprendizagens e, como diz o povo português, não se fazem omelettes sem ovos. Como é que se vão fazer recuperação de aprendizagens sem créditos horários, sem pessoal nas escolas? E mais, Sr. Ministro, o Sr. teve a satisfação esta manhã de vir falar nos Centros de Recuperação para a Aprendizagem e também nos Colégios de Educação Especial. O Sr. Ministro, em vez de ter vindo cá falar daquilo que foi feito agora, devia ter a humildade ter pedido desculpa àqueles pais, àqueles alunos, àquelas famílias. Não, Sr. Ministro, não foi o PSD que demorou este tempo todo a rever a portaria e a publicá-la há meses. Foi o seu Ministério. E, portanto, o que se pede àquelas famílias é um pedido de desculpa, não é um anúncio de uma portaria que só foi agora publicada e que só agora chega. É tardia, Sr. Ministro. O Sr. está aí a governar há oito anos e, portanto, era tempo de o fazer. Sr. Ministro, de facto, aquilo que as famílias precisam é de estabilidade nas escolas. E o que se perguntam hoje e nesta manhã é que resposta é que o seu Ministério tem para as escolas para se fazer recuperação de aprendizagens e para que as crianças possam evoluir. Vou concluir, Sr. Presidente, só dizer ao Sr. Ministro que o futuro já foi ontem. Muito obrigada.